Alô amigos que estão acompanhando o programa Sem Censura, beleza? Aqui é o cantor Cristiano Neves, quero agradecer, viu, essa oportunidade de estar falando sobre um compositor, sobre um locutor, sobre um apresentador, um cara maravilhoso, um grande cantor, enfim, tá. Meu amigo Cleiton Aguiar, aí em Brasília, quero agradecer ele pelo carinho, pela oportunidade de estar falando aqui sobre você, meu grande amigo, amigo do Ademir Teixeira, que Deus o tenha em um bom lugar, né, a você, e falando de você, cara, aqui, essas poucas palavras, é pouco, viu, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa decente, quero te agradecer pelo carinho, pela sua humildade, viu, você é um cara mil, um cara maravilhoso, e pelos seus 42 anos de televisão, de rádio, dos seus programas, enfim. Muito obrigado, um grande abraço para você, tudo de bom, felicidade, sorte para você, e um grande abraço para você e para toda a tua família, viu, todos os seus ao redor, que estão presentes aí, viu, tudo de bom para você, e abraço aqui do cantor Cristiano Neves, diretamente de São Paulo, capital. Tamo juntos!